Era tudo tão bonito Mas eu fiz isso se quebrar Nos teus olhos o infinito E eu não pude acreditar Que perdi o brilho desse meu olhar Tantas vezes eu errava Mas agora isso acabou Te prometo, não há nada Que eu não faça pelo seu amor Se eu pudesse mudar o que passou Hoje eu quero te lembrar do meu amor Hoje eu sonho que te encontro E você já perdoou Hoje eu quero, eu só quero Te lembrar do meu amor Enquanto isso faço um pedido Sonha comigo Eu conheço, é difícil Mas eu quero recomeçar Hoje eu sou um pedido Hoje eu só vejo Seu sorriso Onde quer que eu vá Se eu pudesse mudar o que passou Hoje eu sou um pedido Hoje eu quero, eu só quero Te lembrar do meu amor Hoje eu sonho que te encontro E você já perdoou Hoje eu quero, eu só quero Te lembrar do meu amor Enquanto isso faço um pedido Sonha comigo Sonha comigo Sonha comigo Sonha comigo Sonha comigo Enquanto isso faço um pedido Sonha comigo